Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a aventura em dupla. Estou com a K. Vai lá, K. Fala, galera. Bem-vindos com vocês. Aqui é a K. E vamos para mais um episódio de aí. Então, vai começar. E o cara tá dormindo aqui, ó. Flutuando, mano. Ah, ainda tá? Eu tô indo aí onde você tá. Só tô vendo se eu acho o carvão aqui pra fornalha. E eu reparei uma coisa. Você reclamou que eu tirei aquela minha fornalha de diamante, né? Porque a sua foi destruída e tudo mais. Só que eu tava dando uma olhadinha no seu vídeo e a senhorita não tinha nenhuma fornalha de diamante. Aí eu queria uma. Ah, bonito. Que que é isso, hein? Que que é isso? Caraca, eu tô com um problema, K. Você vai ter que me ajudar. Que problema? Eu acho que eu perdi algum minério que eu tinha sobrando. Por quê? Deixa eu dar uma organizada aqui. Que eu tô precisando... Opa, não é aqui que eu organizo, não. É que eu tô precisando fazer um negócio. Só que eu não tô achando minério que eu preciso pra fazer isso. What? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu escrever alguma coisa aqui que esse minuto da frente tá atrapalhando. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui também não tem o que eu preciso. Eu estou indo até aí. Ah, galera, e antes que eu me esqueça, valeu a todo mundo que deixou os comentários, as coisas que eu tinha perguntado ultimamente. Ela já tá aqui com a gente. Só que eu vou conversar com a K agora. Ela quem, maluco? Calma aí, K, eu tô chegando aí. E vê se você tem ouro rosa. Ouro rosa. Pra quê? Porque eu preciso fazer uma aliança. Para? Pra casar, né? Pra que que eu vou usar uma aliança de ouro rosa? Mas tu não tá nem conquistando ninguém pra casar. Eu tô... Achei um pouco aqui, só que eu preciso de mais. Não tem. Eu tô quem, mano? Cadê teu namorado? Hã? Vem aqui. Sobe. Antes de tudo, K, eu preciso da sua permissão antes do casamento. Permissão do quê, maluco? Ué, cadê a sua filha? Cadê as suas duas filhas? E o seu marido? Meu Deus do céu. O seu marido tá aqui embaixo. Cadê as minhas filhas? Não, pera, pera. Meu Deus do céu, o que que é isso? Vai, rápido. Todo mundo aqui agora. Nossa, onde é que ela tava? Não sei. Só sei que bem. A Courtney. Eu não sei onde é que ela tava. Mas a Abadia tá dormindo na minha casa. Oxi! Tá dormindo na sua casa por quê? Porque eu e a Abadia a gente vai casar, cara. Vai. Por que que vocês vão casar? Como vocês vão casar? Você tá maluco? Calma, vou explicar, vou explicar, calma. Tudo tem uma explicação desde o início. Aí eu vi que muita gente tava pedindo pra eu casar e eu tava perdido, não sabia quem. Aí o pessoal começou a falar pra eu casar com a Abadia. E daí eu fiquei conversando o tempo com a Abadia e acabou que tem cinco corações dourados. E eu acho que isso aqui é um sinal de que nós devemos casar. Que vai casar o quê, mas... Aí agora, tipo, o pessoal falou que eu precisava pedir a sua bênção, a sua permissão, uma coisa assim, pra casar. E é isso que eu vim fazer. Só que acabou que no final do seu último episódio ela pediu pra ir dormir lá em casa. E daí ela foi. Pediu pra dormir na sua casa. Só se for mesmo. Tu sabe disso, não. Que sabatia? Você não falou nada pra mim? O que que tá acontecendo? Ai, caraca. Você quer que eu saia pra vocês conversarem? Sim, pode ser. Sai de perto. Que isso? O quê? Você gosta dele? Ó, vou falar pra você aí. Ele sai pegando todos da vila, viu? Ó, eu tô ouvindo, hein? Você me respeita? Sai de perto, dá licença. Dá licença. Ah, bonita. Tô falando só porque eu sou sua mãe e quero seu bem. Mas se é o que você quer, tudo bem. Mas depois não vai falar que eu não avisei, hein? Já terminei de conversar já. Eu tô vendo se... Eu tô vendo se dá pra comprar semente, você viu? Se dá pra comprar? Não, eu não vou nem comprar. Tá no inverno, dia 2, faltou 2 dias pro verão. Nossa, passou o Natal e a gente perdeu. Verdade! Passou o Natal! Perdemos o Natal. Caiu, eu não acredito nisso. Perdemos o Natal. Perdemos o Natal, infelizmente. Acredito. Acontece. Cadê meu cavalo? Eu vou... Eu preciso arrumar alimento. A gente já tá com falta de alimento. Eu pensei que ia durar o inverno todo, mas acabou que não durou. O que que falta pra você? Eu preciso de alimento. Eu tenho 7 carnes. Ai, acho que acabou de ir, tô morrendo. Por quê? Ai, ai, ai. Cadê ela? Você pegou ela? Claro que não, tava com você. Não, brinca comigo. Tava com você. Ah, eu tenho que pegar alimento e correr atrás da cara. Não acredito que você fez isso, cara. O quê? Só porque eu tava sem alimento. Que mancada. Ué, peraí, eu não tô com ninguém. Ah, disfarça bem. Cadê você? Eu tô falando, não é? Cadê você? Cara, você tava... Minha filha tava te seguindo, então... Sim, sua filha tava me seguindo. Se vira. Se vira. Se vira que... Ó, se vira. Você não bate em mim. Ah, sei. Fora? Vou lá. Eu sei onde que ela tá. Aonde que ela tá? Você fecha as portas da minha casa, quando você sair. Não. Por favor. Não! Onde você colocou a abadia? Eu não coloquei lugar nenhum. Tô falando que tava com você. Eu te conheço. Mas tava com você. Se ela não tá comigo. Se ela não tá com você, ela morreu. Ela morreu. Pera. Não, chama lá dentro. Chama lá dentro. Chama lá dentro. Ela não tá aparecendo aqui, não. Chama lá dentro. Pera. Não, chama todo mundo. Você não tá chamando. Tô chamando todo mundo. Não, não tá, não. Não veio todo mundo pra cá. Ah, ela morreu. Não morreu, não. Chama. Ah, eu te conheço. Eu vou chamar ninguém, não. Você quer trolar quem tá trolando sempre? Nem vem. Não, beleza. Eu preciso do Ouro Rosa mesmo, então não vai fazer... Aí, ó. Sabia? Sabia? Onde você tinha escondido ela? Não, não interessa. Aí, ó. Ela mandou, ei, bom ver você, viu? Bom ver você. Ó, sua filha não tá casada e tem um senhorzinho querendo entrar aqui. Com licença, sai. Dá licença, padre. Que isso? Oxi, maluco. Caraca, onde que eu vou conseguir Ouro Rosa, galera? Eu preciso de Ouro Rosa. Pegando na caverna. Bora, caverna cá. Eu vou ajudar você a pegar coisa... Você vai deixar eu ir sozinho nas cavernas escuras e perigosas? Eu não tenho esse teleporte que você tem. Você tem sim, você que falou... Eita. O que foi isso? Eu não sei. Oxi. O vizinho tá quebrando a casa dele. Ó, vizinho. Deixa eu terminar aqui, vizinho. Ah, eu pensei que eu preciso do Minecraft. Eu também pensei, porque eu olho ali e me volta. O que é isso? Não tem o teleporte que eu tenho. Peraí, onde você foi? Eu tô entrando num buraco aqui. O que? Deixa eu ver. Acho que eu encontrei tudo que eu preciso. Vê se acha mais. Para! Achei aqui, ó. Para! Sai! Vai procurar outro. Esse aqui é meu. Achei! Não! Ah, é. Você tá trolando, né? Achei! Não! Peguei todos. Valeu. Era só isso que precisava? Só. Mas se quiser ficar procurando mais coisas aí, eu agradeço. Não, não, não. Tô de boas. Agora eu vou ter que derreter o mais rápido possível antes que você volte na minha casa. Por quê? Você vai roubar. Te conheço. Como? Ai, ai, ai. Pegaria coisa melhor, não isso? Ah, sei lá, né? Fica esperto. Eita, caraca. Quase que eu morri. Vamos lá. Não consigo pegar. É hoje. Pera! Caraca, caraca. Não tô aí, mas que é isso? Que pagaçada é essa? Traz ela na minha casa, por favor? Traz ela na minha casa. Eu tô aqui na minha casa esperando. Ih, vergonha nessa cara. Tá afogado, hein? Eu perdi o teleporte da minha casa nova? What? Tá aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tô preparado. O jantar, a luz de vela tá tudo preparado ali. A reformada na casa que eu dei pro casamento. Tá bonito. Tá bonito. Só falta chegar com a mulher. Com a mulher? Tô chegando sozinha. Não, traz ela, por favor. Meu Deus do céu. Ela não tá aqui, não? Ela deve estar dormindo em cima. Será que ela já veio? Ela não tá em cima também. Mano, onde é que tá o Spalbund nessa doida? Porque ela tá subindo toda hora. Chama ela, então. Estranho. É você que tá com ela aí, né? Não tá, não tá. Eu tô com a galera aqui esperando pro casamento. Ela tá dormindo em algum lugar. Aqui. Teleportou pra cá deitada. Maluca. Aí, ó. Não conseguiu pegar o target dela, a gente. Eu tô indo aí, eu pego. Ela nos pés, mais ou menos. Não tô pegando. Pode tentar. Tenta aí. Aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Resgate da noiva. Meu Deus do céu. Tá todo mundo junto. Pois é. Aí. Saiu mesmo pra conseguir, né? É. Vamos da badia. Vem a cá. Vem aonde? Na minha casa. Tô indo. Ah, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Que chato. É muito novo, mano. Sai correndo calor que ela fica presa. Tem o que resgatar, né? Ela tá dentro das portas, tá ligado? Aham. E aí morre afogada na areia e ainda vai colocar a culpa em mim. Vai, cadê a comida? Só caso eu tiver comida. Sete e o home. Então zoom em algum lugar. Acho que tá por aí. Então, cá. Permissão concedida? Aham. Vai, cadê a comida? Galera. Gente, calma aí. Galera, como todo mundo tinha pedido. Então chegou o momento mais esperado. Vamos perguntar se ela ia casar. E... Ah, eu mal poderia esperar pra começar a minha vida junto com você. Oh. É nóis. Você não disse isso pro outro também, minha filha? Quê? Nada não. Nada não, nada não, nada não. Tá conversando na auto com ela aqui. Tá doida, tá doida? Mas é isso. Agora a nossa família está unida, cá. Cadê a... A marmita. Calma aí. Meu Deus do céu, mãe. Que isso? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ica. Aqui, ó. Diga, 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 diga. Aqui, ó. Fizemos churrasco. Oh, vou. Aí sim. Pode casar mais vezes. Demorou, nóis. Olha isso. Abri na casa toda. Meu Deus do céu. Quer matar nóis aqui dentro? Eu não abri nada não, maluco. Então acho que agora, por enquanto, é só. Valeu. Cá, tchau. Muito obrigado. Já manda tchau pra todo mundo. Não, vou dormir aqui também. Só vim com ela. Isso aí, galera. Deixem like, é muito importante. Compartilhem com os amigos. Nós estamos juntos. Deixem nos comentários se vocês estão até agora. Vocês são parentes. Parente. Família. Coloca a família nos comentários. Família. 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 Ah. Família. Episódio anterior pelo Cala da Ca. O próximo também será. Valeu. Nós estamos juntos. Me traga um like. Compartilhe. Qualquer coisa que vocês querem que eu já faça aqui também. Só colocar nos comentários que tá sendo muito legal. Colocar em prática o que vocês estão pedindo. Então vamos que vamos. Estamos juntos. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Partiu. Tchau. 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 Tchau.